Teoria das bandeiras nada mais é do que você se beneficiar do que cada país pode te proporcionar. O exemplo que eu vou dar aqui nesse vídeo, o Paraguai, existem uma série de vantagens fiscais para você estabelecer residência aqui e você pode, como brasileiro, ter uma opção extremamente mais simples, na verdade, de residência que você pode acabar obtendo. Se você se pergunta por que Paraguai, eu vou deixar o próprio presidente do Paraguai falar sobre a política para atrair estrangeiros atualmente. Enquanto isso, olha só como é que o Brasil busca atrair muitos investidores estrangeiros em nomes digitais. ...imposto regularmente. A ideia é aumentar a arrecadação, mas ainda não há previsão de quanto seria arrecadado. O governo também quer taxar investimentos de brasileiros no exterior. Tem um conjunto de medidas que vão com o orçamento. Então, como vocês pediram, vou mostrar aqui nesse vídeo como é o processo de tirar uma residência no Paraguai. Funciona basicamente em três etapas. E nessa série de vídeos sobre o Paraguai, vou mostrar cada uma dessas etapas aqui. E além disso, nesses vídeos, vocês vão ver ali o meu ponto de vista sobre o Paraguai, um ponto de vista ali de um miticonheiro que está aqui no Paraguai, que já viveu na Europa, é uma boa parte da vida, basicamente metade da minha vida eu vivi na Europa, vivi no Brasil também, obviamente, eu sou brasileiro. Na minha infância, eu basicamente vivi a maior parte da infância no Brasil. E agora eu estou no Paraguai, comparando cada uma dessas regiões, as suas vantagens e as suas desvantagens também, que são várias e também existem várias vantagens também. Vocês vão ver no decorrer desse vídeo e nos próximos vídeos. O processo é dividido em três etapas, certo? A primeira etapa desse processo é a residência temporária, que ela é emitida de três a quatro meses. Mas, como eu pedi a aceleração desse processo, aí vai demorar de 30 a 45 dias no serviço que eu contratei. E não foi o serviço da SETE, foi outro serviço, tá bom? Estou mostrando aqui esse site aqui da SETE, só porque ele deixou aqui bem organizado as informações aqui nesse site. Então, basicamente, a segunda etapa desse processo é a cédula, que vai demorar também um pouquinho menos, de 15 a 20 dias no processo acelerado, que foi também o que eu solicitei. E, no meu caso, vai ter a parte 3 também. Porque, assim como no Brasil a gente tem o CPF, no Paraguai tem-se também a RUC, que seria o equivalente ao CPF. E qual é a grande vantagem disso daqui? Porque, quando você for abrir contas, como a Chapa ou o Bank, por exemplo, contas offshore na Suíça, como a Ducascope, que eu mostrei aqui no canal, se você tem a RUC, você pode trocar o seu documento de CPF pela RUC. E, assim, fazer parte de um país que não reporta informações. Ou seja, realmente você consegue ter um nível de privacidade bancário. E, assim, comprar Bitcoin é, basicamente, sem nenhum governo estar enchendo o teu sapo. E, como você viu anteriormente nesse vídeo, o Paraguai tem os incentivos máximos na América Latina, um dos principais países que tem os maiores níveis de isenção de impostos e uma das menores cargas tributárias da América como um todo. Aí você pode se perguntar, poxa, mas o processo de residência no Paraguai é um pouquinho caro, aqui pelo menos no principal serviço que tem atualmente, que é o da SET, que é um dos mais conhecidos, é 1.600 dólares e 2.400 dólares no processo acelerado. Mas, pessoal, eu paguei menos de 1.000 dólares no processo acelerado. Então, realmente, claro, tem a qualidade do serviço e tudo mais, mas, para mim, funcionou muito bem. E, como o meu processo de residência no Paraguai precisava ser feito em Cidade do Leste, eu tive que pegar o transporte aéreo lá para a Cidade do Leste. E está aí uma coisa que é bem chata na América Latina como um todo, que é a falta de infraestrutura nos transportes. Quando eu morei em Portugal, na Noruega, era muito fácil de ir para qualquer lugar do país, de trem, de vários transportes, de metrô e etc. Tinha muitas opções de transportes, não apenas Uber ou simplesmente avião. É, basicamente, o que eu tenho percebido cada vez mais é que no Paraguai, é, basicamente, essas duas opções que são viáveis de transporte. Só tenho um problema aqui muito sério. Praticamente não tem transporte, pessoal. E aí? Mas, como quem tem boca vai a Roma e quem procura acha, eu consegui, finalmente, achar um táxi para ir até Cidade do Leste. Depois de chegar no centro de Assumpção, eu me juntei à minha assessoria de visto para o Paraguai e comecei a fazer o processo na imigração do Paraguai. Ou seja, comecei a fazer a primeira etapa, que é a emissão do visto de residência temporária no Paraguai. E a etapa 2, que vai ser no próximo vídeo aqui do canal, no próximo vídeo sobre o Paraguai, eu vou mostrar como que é receber a célula paraguaia. Segunda etapa aí do visto, basicamente. Mas, falando um pouco mais sobre o Paraguai, alguns pontos positivos e negativos depois de passar um mês no Paraguai. O ponto positivo é que, realmente, tributação muito baixa, questão de burocracia para a imigração também extremamente baixa, comparado a países europeus, por exemplo. Mas, também tem um ponto negativo, que é bem evidente, que é a falta de infraestrutura no país. Claro, obviamente, não tem praia. É que, para mim, praia é uma coisa extremamente importante. O mar e o sol da praia e tudo mais. E outra coisa que é bem negativa é a questão do clima. O clima no Paraguai, pelo menos, esse um mês e alguns dias que eu estou aqui, meu amigo, nunca vi um lugar tão quente na minha vida. É muito quente. Muito quente mesmo. Absurdamente quente. E não tem aquele vento refrescante, por exemplo, que tem no Nordeste. Você sente lá o vento, o vento batendo na sua cara, ele, pelo menos, é refrescante. Pelo menos na região onde eu morei no Nordeste, onde eu cresci no Nordeste, que é Natal. Basicamente, a opção de shopping e tudo mais, até que tem. Ou seja, tem sim um shopping, tem shoppings muito grande em Assunção, por exemplo, mas é questão de atrações no geral. Como, por exemplo, no caso da minha experiência, que eu morei na Europa. A maior parte da minha vida, eu morei na Europa. Fui para a Europa. Na verdade, a maior parte não. Mas 40% da minha vida, eu morei na Europa. Fiz até o ensino médio, inclusive, na Noruega. Tipo, você tem muito mais opções. Qualquer coisa, você pega um voo e está em outro país. 30 euros, 20 euros, 50 euros. Você pega um voo, você já está em outro país. Você consegue fazer muitas coisas. Aqui, se você não tem carro, infelizmente, você fica preso a algumas experiências, algumas coisas. Então, realmente, o Paraguai, pelo que eu tenho visto até agora, é o país que você tem ali para poder juntar um bom dinheiro, para poder fazer dinheiro. Aí, realmente, o Paraguai é muito bom. Mas, claro, fazer dinheiro como empresário e não como CLT, porque, obviamente, a renda per capita do Paraguai é ainda consideravelmente inferior à do Brasil. Então, se você é empresário e você trabalha online, o Paraguai pode ser muito bom para você juntar um bom dinheiro e, futuramente, ir para um outro país, manter uma residência fiscal no Paraguai para poder não pagar mais impostos também, ou pagar quase nada de imposto. Então, pode ser uma estratégia bem interessante. Em breve, eu vou falar mais para vocês aqui nesse canal sobre a minha estratégia de teoria das bandeiras. E isso tem tudo a ver com o Paraguai. Não é porque, uau, acho o Paraguai maravilhoso, quero morar aqui pelo resto da minha vida. Não. Na verdade, o Paraguai cumpre um papel bem importante na minha estratégia de teoria das bandeiras. E eu vou falar para vocês aqui quando eu for para o outro país, que eu estou planejando já o outro país e tirar a residência também em outro país. E aí, quando eu chegar nesse outro país, eu vou falar para vocês a minha estratégia de teoria das bandeiras para pagar 0% de impostos, 0% de impostos legalmente, sem risco de ter futuros problemas. Então, veja esse vídeo aqui do canal que basicamente eu te mostro como comprar Bitcoin sem nenhum processo de identificação e vai em vários lugares do mundo. Você pode comprar Bitcoin aí da Europa, do Brasil, obviamente, dos Estados Unidos. Você pode comprar aí Bitcoin globalmente sem nenhum KYC e com o cupom SPYKE você vai ter 10% de desconto nas taxas. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo desse vídeo. Valeu, até mais. Vai conferir, beleza? Valeu e tenha um belo dia. Um bom final de semana.